E bora pras estréias de terror e suspense no mês de março de 2024, e esse mês tá recheado de filmes. Vamos começar então com as estréias dos cinemas, dia 7, temos dois filmes estreando. O primeiro é Desespero Profundo, que conta a história de um grupo de sobreviventes de uma queda de avião. O avião em questão caiu no meio do Oceano Pacífico e ficou preso em uma bolsa de ar, o que possibilitou que esses sobreviventes permanecessem respirando lá embaixo. Mas o oxigênio que eles têm ali, obviamente, não vai durar pra sempre, então eles precisam arrumar um jeito de sair dali. Como se não bastasse esse problema do oxigênio perto de acabar, eles também vão precisar lidar com criaturazinhas que estão ali rondando o avião, então sair dali pra ir pra superfície vai ser mais difícil ainda. O segundo filme, que estreia também no dia 7, se chama Pacto com o Demônio, não diga que ele não te avisou, sim, o nome do filme é esse. O filme conta a história de uma jovem que foi abandonada quando ainda era bebê em um cemitério, enrolada em um pano com símbolos muito estranhos. Ela cresceu com uma família adotiva e, depois de grande, ela quis ir atrás de tentar descobrir as suas origens. E pra isso ela viajou até a Noruega, que é onde mora a família biológica dela. Ao conhecer a família biológica, ela começa a perceber que existem segredos obscuros por trás daquela galera. Já tem crítica desse filme aqui no canal, e eu não vou te dar nenhum spoiler do que eu achei do filme, só pra você poder ir lá assistir minha crítica. Vou deixar ela aqui no card. E dia 14 estreia nos cinemas o filme Imaginário, que conta a história da Jéssica e da sua filha Alice, que é criança ainda, que se mudam pra casa onde a Jéssica morou quando ela era criança. Na casa, a Alice encontra no porão um ursinho de pelúcia que foi deixado pela mãe dela lá, quando ela ainda morava. E quando a Alice começa a brincar com o ursinho, coisas bizarras começam a acontecer, que colocam em risco a vida de todo mundo que tá ali. Nos cinemas são esses três filmes, que vão estrear agora em março. Agora vamos passar pra Netflix, que ao que tudo indica, só tem um filme entrando pro catálogo esse mês. De terror, que eu digo, claro. Mas antes de ir pra Netflix, faz o favor de se inscrever aqui, porque se você abriu esse vídeo é porque você tá interessado em assistir novos filmes de terror. E se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Se inscreva. Dia 11 entra pro catálogo da Netflix o segundo filme da nova trilogia de Halloween, Halloween Kills. No filme temos de volta a nossa protagonista, Laurie, que achava que tinha acabado com a raça do Michael, mas acaba sendo surpreendida pela notícia de que ele está vivinho. Ela se junta, então, com uma galera pra tentar acabar com ele novamente. Tem crítica de Halloween Kills aqui no canal, também vou deixar ela aqui no card. Passando agora pra Prime Video, temos cinco filmes de terror entrando pro catálogo esse mês, e três deles já tem crítica aqui no canal. Como não dá pra colocar infinitos cards nos vídeos, tem um limite de cards que dá pra colocar, todos os links dos vídeos de crítica dos filmes que eu tô falando aqui nessa lista, vou deixar aqui embaixo, num comentário fixado. Dia 9 entra pro catálogo da Prime Video o filme Man Faces do Medo, que conta a história de uma jovem que, após a morte de seu ex-marido, viaja sozinha pra uma mansão isolada no interior da Inglaterra. Lá no meio do mato, ela começa a ter a percepção de que algo ou alguém se encontra à espreita e parece estar perseguindo ela. Eu nunca assisti esse filme da H-24, mas eu vou conversar que depois de ver o trailer dele, eu fiquei interessada. Se você já viu, comenta a sua opinião em relação a ele aqui embaixo, e se você é inscrito aqui do canal, você conhece um pouquinho do meu gosto pra filmes de terror, me diga aqui se você acha que eu vou gostar dele ou não. E dia 14 entra pro catálogo o filme Drácula, a última viagem de Demeter. O filme conta a história do navio Demeter, que foi fretado pra transportar cargas particulares, mas no meio da viagem, eventos estranhos acontecem com a tripulação, que tenta a todo custo sobreviver à viagem, mas são perseguidos todas as noites por uma presença impiedosa ao bordo do navio. Eu já recebi muitos pedidos de crítica desse filme aqui no canal, mas como eu já expliquei pra vocês, algumas vezes eu não curto muito filme de vampiro, realmente não é a minha praia, por isso que eu acabei não fazendo crítica e nem assistindo o filme. Dia 15 entra pro catálogo o filme Toque, 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 Ecos do Além. Toque, toque, toque. Tá, tinha que ser três. Esse eu já vi, já tem crítica aqui no canal. Na história a gente tem o Peter, um menino de oito anos, que começa a ouvir uma batida vindo de dentro da parede do seu quarto. Ele conta pros pais o que que tá acontecendo, mas obviamente os pais dizem que é tudo fruto da imaginação dele. Mas quando a situação começa a ficar ainda mais sinistra, ele desconfia de que os seus pais estejam escondendo algum segredo. E dia 20 entra pro catálogo um filme que eu não consigo nem fingir naturalidade na hora de falar dele. Não dá. A audição do Queen Mary é um filme tão ruim, mas tão ruim que eu desafio você a assistir ele inteiro, sem pular, sem botar no fast e sem pegar no celular. O filme inteiro prestando atenção direto, eu te desafio. E eu vou falar uma sinopse muito rápida, porque eu não aguento ficar falando muito tempo desse filme. Uma família embarca no navio Queen Mary e uma série de eventos aterrorizantes entrelaçam a família com o passado sombrio do navio. Eu sei que pode parecer interessante, mas não é. Não é. Vou assistir essa bomba, assista por sua própria conta e risco, porque eu tô te alertando aqui. E por último, entrando pro catálogo dia 28, o mais recente filme da franquia sanguinária, adorada por tantos Jogos Mortais 10. Na história, o nosso querido vilão John é enganado por um grupo de pessoas que dizem ter operado o tumor dele. E a gente sabe o que o John faz com quem faz besteira, né? Ele faz mais besteira ainda. Então ele captura essa galera que enganou ele pra fazer eles jogarem o joguinho favorito dele. Eu gostei bastante desse décimo filme da franquia, e eu era daquelas pessoas que falavam que não precisavam de mais filmes, Jogos Mortais, porque já tava bom. Mas eu gostei bastante, e é claro que eu fiz crítica dele aqui no canal. Agora, uma pequena observação. O filme Sem Ar, que entrou pra lista de estreia da Premiere Video no mês passado, em fevereiro, novamente saiu na lista de estreias desse mês, de março. Não sei porquê, mas ele tá lá na lista de estreias da Premiere Video como estreando o dia 1º, sendo que ele já tinha estreado o mês passado. Enfim, só quis fazer essa observação mesmo. Março veio recheado, e não é à toa que é o mês do meu aniversário. Tinha que vir recheado de terror, né? Comenta aqui embaixo quais desses filmes você já assistiu, e quais você pretende assistir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, faça esse favor, tá? Aproveita e dá um like nesse vídeo também, porque eu nunca peço, nunca peço. Agora que eu tô pedindo. Beijinhos e até a próxima.